Mala tá pronta, cara de sono Vou dormir uma horinha agora e depois partir Estamos indo pra Porto Alegre, se é que eu não tô enganado Porque toda vez eu esqueço o nome de onde que eu tô indo Tô puto da vida Simplesmente a gente ia fazer um voo com conexão Conexão é sair de um avião e ir pro outro Normalmente a gente sai do avião, espera uma hora e vai pro outro avião É o que acontece Só que a gente foi voar com uma empresa aérea Ela colocou a gente numa conexão tão curta E não deu tempo da gente pegar o outro voo O que que tá indo? Eu tenho indignação, velho, é uma coisa tão simples Não é simples? Lógico que essa só vai ficar duas horas a mais Três horas E a gente vai ficar três horas esperando o próximo voo Porque a empresa foi burra Colocou a gente numa conexão que não tinha como a gente pegar Como que você chama isso? Enganação Enganação, porque a gente comprou uma conexão de uma hora, não de três Mas a gente não comprou nada Quer dizer que não é um crime? Acho que não Ah não? O que que ela fez de errado? Conexões maiores tem um preço menor Eu te expliquei, assim que eu vi o voo Eu já tinha certeza que ia dar problema Porque a gente chegava aqui nove horas E o nosso voo era nove e meia Estou tendo que ir embora Estar Londrina sozinho Porque aquele imprevisto que deu Feito a gente atrasar um dia E eu não posso ficar em outra cidade um dia Porque a gente tem que devolver o apartamento E tem que cuidar de algumas coisas minhas também Mas é isso, imprevistos acontecem E agora eu tenho que ir lá resolver meus problemas E infelizmente eu não pude viajar Mas eu vou voltar mês que vem, prometo Agora vamos ficar esperando aqui, né? O meu avião Vai demorar pra caramba Tô de volta Tá de noite já Isso quer dizer que eu consegui fazer todas as coisas que eu tinha que fazer aqui em Londrina Agora eu vou explicar um pouquinho mais Pra quem não entendeu Por que eu tava indo pra Porto Alegre Porto Alegre fica a sede da Ship Art Que é a empresa que patrocina os nossos computadores Eu tava indo pra lá Só que aconteceu toda aquela tragédia Aquela troca de voos Aquela bagunça Que eu acabei tendo que adiar Eu vou voltar mês que vem lá Só que eu fiquei chateado Porque eu queria ter ido O Iron Man foi sozinho O que acontece? Agora que eu fiz tudo que eu tenho que fazer Eu tô cansado Não sei se vocês estão vendo minha cara de sono Porque eu dormi muito pouco Dormi praticamente Só na hora que eu tava dentro do avião Então eu vou tirar uma horinha de lazer O que eu vou fazer? Vou assistir um filme Que vai lançar hoje Iron Man vs Capitão América Eu vou lá com a galera E depois que eu voltar Eu falo pra vocês o que eu achei do filme Eu vou tentar não dar spoiler Porque Gente Fiquei sabendo que o filme tá seca Eu tô indo me arrumar então E vou assistir o filme O filme começa na meia-noite Porque é estreia Isso quer dizer que a gente vai ser os primeiros a assistir o filme Tô aqui pra falar do filme Tão louco pra saber né Como que é o filme Assistir duas vezes Só pra contar Assistir duas vezes Esse negócio aqui Essa parte do vlog Eu estou gravando em outro dia Mas eu vou falar pra vocês O filme é muito bom Só que se você tá esperando Um filme de muita pancadaria Muita luta Você não vai encontrar Porque não é Vingadores Vingadores que tem o costume De ter muita pancadaria Tá ligado? Outra coisa Se você tá esperando um filme curto Você também não vai conseguir Porque o filme demorou 2 horas e 20 minutos Ou seja É muito tempo Um filme da Marvel Eu fiquei de cara Então vamos lá As observações O que tá acontecendo lá A briga em si Tem um lado certo Tem também um lado ruim Pra quem viu o trailer Sabe que aquele cara Que representa o governo Falou que eles estavam agindo Sem controle Pelo fato de eles terem Muito poder Muito poder mesmo Tá ligado? Porque não é todo mundo Que sai escalando parede Aí ele falou Que tinha que botar Um controle nos poder Não dá Aí ficou aquele negócio Um lado falou que o cara Tava certo E o outro lado Falou que ele tava errado A gente ficou nesse vai e vem Eu parei pra pensar Se realmente O cara do governo Tinha razão Ou se ele não tinha razão E eu cheguei à conclusão Que não tem como A gente dar uma explicação Formal sobre isso Vamos dar um exemplo aqui Pra quem assistiu O último Vingadores Que foi a Era de Ultron Sabe que uma cidade Do nada Subiu Entendeu? E o Ultron queria Que a cidade caísse E desse extinção global Isso quer dizer Que não ficaria ninguém vivo Então por um lado Na hora da briga Os Vingadores Destroem tudo Porque Não tem como Eles controlar O poder deles Tá ligado? É muito forte Não dá velho E por outro lado Ele salva Então ficou esse negócio assim Mas pensa comigo Se por um acaso Os Vingadores Não fizessem nada E deixassem aquela cidade Cair Todo mundo ia morrer Mas pelo fato De eles terem ido lá Tentado ajudar Causou uns destroços E acabou matando Algumas pessoas Então não tem como Falar mano Se eles não ajudassem Todo mundo morria Se eles ajudam Alguém morre Basicamente A minha opinião Disso É que eles devem Sim ajudar E eles não fizeram Errado Entendeu? É igual a Roma Noce fala A conta É fácil de se fazer 100 pessoas morrendo No lugar da raça humana toda Não tem como fazer essa conta 100 pessoas morrem mano E é basicamente isso O filme Eu vou falar pra vocês Que não teve Muita, muita luta Zica Porque Querendo ou não É um filme do Capitão América E pra quem conhece O Capitão América Sabe que ele não tem Nenhum poder Então As brigas dele É tudo soco, soco Faca, tiro E escudo defendendo Então Por ser um filme Do Capitão América Eu achei muito zica O fato de todos os heróis Estarem lá E a briga Tá exponencial Tá ligado? É isso Poder Eu já falei Poder é o negócio Que me conquista E velho Muitos heróis da Marvel apareceu E o que eu pude concluir disso É que a Marvel queria apresentar Esses heróis Por quê? Porque vai ter outros filmes Dos heróis Então vai ter muitos filmes Da Marvel esse ano ainda Como que eu sei disso? Porque no filme Tem dois pós-créditos Normalmente O filme tem um pós-crédito Que mostra O que vai acontecer No próximo filme Coisa do tipo Sim Tem esse pós-crédito Mas no final Daquelas letrinhas Que vai passando assim Tem outro pós-crédito Então mano O filme foi completinho Eu acho que eles fizeram O que tinha que fazer mesmo Mostraram muito bem a história É óbvio Que não vai ficar igual O HQ Porque o HQ É gigante Não tinha como eles Colocar tudo, tudo, tudo No filme Mas eu gostei muito Eu gostei muito Porque igual eu falei O filme Capitão América Normalmente é soco Chute, facada E tiro Não é poder E nesse filme Capitão América Foi muito poder Foi tipo a Danger Tá ligado? Mas a minha opinião é essa O filme foi muito bom Eu recomendo você assistir Vai com a pipoca Porque você vai ficar Mordendo um Se não tiver pipoca Tô ansioso Pra esperar aí O próximo Capitão América E com o próximo Avengers E eu tenho certeza Também que Eu vou gostar muito Dos outros filmes Que eles Querendo ou não Anunciaram nesse filme Foi meio que uma divulgação Dentro do filme Nossa, ficou muito louco E o Homem-Aranha, velho Todo mundo quer saber Do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha Não tem nem o que falar dele Foi perfeito Tá novinho É um garoto de 16 anos Brincalhão Só faz piada E velho Tudo pra ele é novo Tudo pra ele é divertido Eu gostei muito Vai ser muito melhor Do que aquele Peter Parker Que ficava chorando Pelo tio Ben Eu sei que os críticos Vão me xingar agora Eu gosto muito de poder E eu vou falar pra vocês, né? Óbvio Minha opinião aqui É isso Team Capitão América Ou Team Homem-de-Ferro Team Homem-de-Ferro, né, mano? Homem-de-Ferro Tony Stark É o zinca do baile Não tem como É, é isso aí Agora eu tenho que fazer minhas coisas O Dr. Matheus tá deitado aqui no chão Fazendo não sei o quê Porque tá frio pra caramba Vocês acreditam que tá 8 graus aqui? Ou seja, tá muito frio Tanto que nesse momento Tá adorando Pra quem não sabe O nosso cachorrinho aqui Ele é um cachorro acostumado com frio Então ele tá pulando de alegria lá Enquanto a gente tá aqui morrendo de blusa Qual que é a minha ideia agora? Gravar meus vídeos E depois comer Porque eu tô precisando comer Tá vendo isso aqui, ó? 3h50 da manhã Isso é porque eu fui na pré-estreia do filme E o filme começa meia-noite Então eu saí de lá 2h20 Por isso que eu sei o horário exato De filme Então vamos sair agora Nesse frio pra ver se a gente consegue Achar alguma coisa pra comer Eu acho bem difícil A gente chegar a tempo Mas eu vou tentar Tudo fechado, Matheus Só sobrou chips e bolacha pra nós É o que tem pra hoje Tá muito frio E não tem nada pra comer Na cidade toda Ah, ferrou, gente Vamos ter que dormir Se alimentar de chips e bolacha Porque é a melhor coisa que tem Pra hoje Faz tempo que eu não comi isso, hein? Também? Não Ontem eu já comi já Bora, vamos comer E dormir Porque amanhã o dia vai ser longo Com frio ainda Vontadinha de ficar na cama, né? Assistiu o seriado Mas não Gravagem Não encontramos nada pra comer Então agora eu estou indo dormir Na verdade a gente encontrou chips, né? É Foi o que a gente encontrou pra comer Então agora eu estou indo dormir Então quem gostou do vídeo Deixa o like E assista o filme Eu curti Eu assisti de novo Amanhã